Música Galera do Tona Mídia, estou aqui agora com um dos maiores empresários do Espírito Santo, ele que tem um escritório que é a RN Produções. Bem-vindo ao canal Tona Mídia, assista agora a mais um vídeo exclusivo. E que está fazendo 24 anos. Estou certo ou estou errado, Isaac? É isso aí, 24 anos no mercado. Vem mais para cá, o Clito assim, vem para cá, vamos mais uma frente também, assim, pronto. A gente se ajeita tudo ao vivo. É isso aí, 24 anos no mercado, em missões, administrando várias agendas, vários artistas, atrações nacionais e atrações regionais também, entendeu? E a gente dá oportunidade para quem está começando, no Estado. E a gente está aí, há 24 anos, fazendo esse grande trabalho aí no Espírito Santo. E você sempre teve paixão por esse mundo da música? Você sempre quis trabalhar com artistas? Como que surge na tua vida? Nossa, na verdade, meu sonho era ser cantor, né? Sério? Como eu não canto nada, eu falei assim, então vamos trabalhar com artistas. Não canto anel um pouquinho? Nada, nada. Não canto nada. E como que surgiu, então? Eu não consigo cantar, não sei cantar, então eu vou empresariar. Como que foi esse boom na tua vida? Isso aí foi em 1999, comecei, entendeu? E comecei com uma dupla lá, chamada Os Gargantos de Ouro, uma dupla muito famosa lá no Espírito Santo. E acabei, já gostava mesmo do mercado, da música e me apaixonei e aí estou aí até hoje no mercado. Caralho! Caralho! O teu escritório é lá no Espírito Santo mesmo e você faz essa agenda com vários artistas e é para o Brasil inteiro? Brasil inteiro. Meu escritório fica em Campo Grande, no Espírito Santo, em Cariacica. E trabalho com vários artistas aqui de São Paulo, Teodoro Sampaio, a gente representa o Espírito Santo, Robério, entre os grandes nomes da música nacional. Eu só acho, Isaac, que está faltando a Andresa nesse escritório. Então já está convidada. Essa repórter, hein, Cleide? Essa repórter é dela. Não é fraca, não. Isaac, eu quero que você deixe uma mensagem bem especial para o Railan, porque a gente está aqui hoje reunido, né, vibrando com esse momento, a gente sabe o quanto que é difícil, né, a gente fazer um trabalho desse forte, gravar um DVD e com tantos artistas legais, com toda essa estrutura. Então, você como empresário sabe do que eu estou falando, né? Então deixa um recadinho para o Railan. Eu queria deixar um abraço para o Railan e para toda a sua equipe e agradecer ele e a sua produção por ter convidado a gente e também artistas da R&M presente aqui. Um abraço a toda a equipe do Railan. Isaac, Andresa, Tô na Mídia, tamo junto. Salve, galera, Reginaldo Sama. Eu, Tô na Mídia, e você? Quer a sua música em todas as plataformas digitais e ainda sem pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e venha para o Tô na Mídia, porque o seu sucesso começa aqui, ó. Tô na Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tô na Mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br Tô na Mídia. Tô na Mídia.